Bora, bora, bora Deixa eu ver, deixa eu ver que carro vai É marido, eita, bora Bora, seu posto, bora Bora, bora, todo mundo A história está ruim Caneta Stiles, topo de tela Não quero ver anúncio Bora, bora, bora Nossa, o outro carro curta, o meu carro é que O meu carro é aquele, o meu carro é que ele está com o Luiz Bora, 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 vira essa porra Ganhamos 1 minuto, 4 segundos e 38 centésimos É difícil ganhar essa porra, hein, velho Go, Mario Essa porra está travando Está travando muito, essa porra Oi, o Oi, o Oh, no Eu sou Eu sou a última linda da lista Parece que essa porra não tem isso Deixa eu comentar mais um Só o Aloide Escolha seu amigo para ganhar 5 moedas Aloide, Aloide, 5 moedas Oiê Perdeu 10 moedas, Aloide A estrela está bem atrás de mim Um, mais 7 e 8 Né Coinblock Aí sim, rapá Luiz, ele que está aí, último Mais um Mais um 4 player Não há cações para reprodução Meu carro é o azul Como sempre Tá o fone, tá, tá novo Vai, tá, beleza Se eu não apartar de mim, não, Mario A gente desliga Porra Bora Bora Porra, não temos o tempo todo mundo Vai, vai, vai Vitória do Yoshi 26 centavos e 23 segundos 26 centavos e 23 segundos O negócio tá lento, hein, velho Nha, bá Formigto é o primeiro, Mario Esse é o primeiro, entre aspas Nossa, que bagulho lento Vai, Aloide 6, mais 7, 13 Aí, rapá Me dá essas duas estrelas aí Caiu Vem na minha armadilha Nossa, ele só tem uma estrela Eu sou depois do Luigi 10 Nossa, o bicho pegou um 10 Será que ela vai pegar estrela? Porra, nenhuma Vou dar o trio das 7 9 Mais 5 14 Mais 2 16 Porra, eu queria morar sozinha Porra, eu queria morar sozinha Não te dar lag Tomara que não tá lag Luide contra todo mundo Tem que apertar o L e o R, tá bom Bora, bora, bora Que porcaria lenta, mano Que é que essa porra tá travando É o jogo que tá travando É a gravação Aperta o L, cacete Ganhamos a corrida Ganhamos a corrida Aperta o L, cacete Aperta o L, cacete Aperta o L, cacete Aperta o L Tade Aperta o L Aperta o L Tchau, tchau. 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 Se você estiver usada Com as monitoras Esse jogo Junior Que é ela um contra-troça queima-se, o limite contra tudo na alta etapa, jogar na alta etapa não adianta, a colônia é a vez mas vai ficar pericadinho porcaria porcaria Mário ganhou por nós Aí ele ganhou por a do Mario Aí sim, rapaz Mário ganhou por nós 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 Mário ganhou Mário ganhou por nós 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 Mário ganhou Mário ganhou por nós 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 Eu vou dar um francesco Shippen Dips Shippen Dips Essa é a escolha uma carta Surpreendência Eu vou dar um A chão de uma vitória Vale que eu vou dar um 3 Eu vou dar um 3 4 O meu Não Isso O meu O meu Ou o seu tamanho É o seu tamanho Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo 3 3 Deixe-me 1 2 3 Ok Ok. Oh, yeah. Eu vou parar. Eu quero parar. Eu sou o último colocar. Eu quero parar. Eu quero parar. Eu posso parar. Eu quero parar. Eu vou. Ah, sacanagem, eu ganhei o fã Luiz, segundo Esse chip é de ganhar, tem vez que eu ganho, tem vez que eu perco Eu sou o chão que eu ganho, tem vez que eu venho, tem vez que eu venho Eu sou o chão que eu venho, tem vez que eu venho, tem vez que eu venho Eu sou o chão que eu venho, tem vez que eu venho, tem vez que eu venho Eu sou o chão que eu venho Eu sou o chão que eu venho, tem vez que eu venho, tem vez que eu venho Tchau, tchau. ae o o o o o ae o o o o Tarei o adiós Parece uma sirene polícia Eu acho que é serASSÚN Eu estou fazendo um知ão Eu estamos fazendo um知ão A espelha do nosso coração A espelha do nosso time Nós vamos embora Eu estou fazendo um livro ! Eu estou fazendo um livro Onde está esse livro! Eu estou fazendo uma relação Eita, isso parece um absurdo, vai ser o contra os crassos Encaixa esse fantasma, vai ser o contra os crassos Eita, isso parece um absurdo 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 Sala, essa é a gente vindo! . Tipo e da gente. Cara de impacto. Tchau, tchau. 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 Os caras são muito lentos. Os caras são muito lentos. Tchau. 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 E aí eu vou pegar um fome de fome de fome de fome de fome. Eu acho que tá bom. Ela é tudo, né? Bola. Fico, que é bom. Fico, que é bom. Bora jogar handebol. É muito bonito, né? Vai jogar handebol. Olha, eu acho que ele tá. Faça aquela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.